Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estamos chegando, né? Último mês do ano, dezembro, está acabando 2024, 2025 promete ser um baita de um ano pra games. E nesse vídeo eu quero falar dos últimos lançamentos, dos restinhos do ano, jogos que tem muito potencial também. Não só porque eles estão saindo no finalzinho, não. Vamos falar dos jogos de dezembro que vão sair aí. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like bonito, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de clicar na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 Pro que vai rolar já em final de ano. Então clica aí e vai logo aí pra você concorrer lá e vambora pro nosso vídeo. Vamos começar com ele, Path of Exile 2, que foi adiado uns dias aí porque teve ali uma complexidade a mais pra integrar os servidores do primeiro com o segundo jogo. O Path of Exile 2 é uma sequência do primeiro jogo, o Path of Exile 1, que é um jogo estilo Diablo, free to play, que tem suas diferenças e suas complexidades, principalmente a sua árvore de habilidade. Eu não sou um expert em Path of Exile nem nada do tipo, o que eu joguei foi parte da campanha na época. Eu pude testar o Path of Exile 2 lá na BGS desse ano e é um jogo que tá bonito visualmente, pegando aquele estilo já do primeiro Path of Exile, ampliando um pouco e eu achei a dificuldade dele bem também ali puxada. Os inimigos normais do mapa tem um bom potencial de te mandar de arrasta, enfim. O jogo parece estar bem bacana, bem interessante e vamos torcer pra ele ser muito bom pra ter mais um competidorzão aí pro Diablo, inclusive. Temos aqui o The Spirit of the Samurai. Esse jogo ele tem um charmezão porque ele é um jogo de stop motion, mas ao mesmo tempo, eu não sei porquê, eu acho que é o estilo dos personagens também, eles me dão uma vibe Mortal Kombat com Samurai. Eu senti, eu não sei se você tem esse sentimento olhando a gameplay desse jogo. Esse aqui é um jogo de ação, onde você vai controlar um samurai e também, aparentemente, outros personagens. Você tem um sistema de combos e ataques enquanto você enfrenta diversos Onis, passando por vários locais e cenários, em um cenário ali side-scrolling e com um estilo artístico muito legal e visuais interessantes e o estilo stop motion, né? Então, esse jogo ele tem aquele estilo de animaçãozinha assim, mais travadinha, que dá um charme a mais pra ele e um diferencial pro jogo. Ao mesmo tempo, aquele combate samurai com parrys, ataques, pulos, etc. Uns monstrão bizarro ali, parece que tá muito interessante o jogo, cara. Tomara que seja bacana, né? E ele sai aí no mês de dezembro. Nós temos o nosso querido, ao mesmo tempo um pouco triste, Legacy of Cancer Reval Remastered do primeiro e do segundo jogo. Por que ao mesmo tempo triste? Porque muitos, e eu inclusive, adoraria ver um remake dessa franquia e desse jogo. Ele é pedido por muitos jogadores. Por sua vez, eles anunciaram um remaster, que acabou tendo uma recepção bem morna ali por parte dos jogadores, e eu não tô vendo quase muita animação pra ele, não. Posso me surpreender. Isso porque, né, a galera já jogou o Legacy of Cancer, e é que um remaster, basicamente, um a um do jogo, não despertou tanta curiosidade da galera, assim, né? Eu acho que se fosse um remake, esse jogo faria muito sentido, seria muito bacana. E o outro problema, infelizmente, pra esse jogo, é que ele já chegou a ter dublagens em português do Brasil, e ele vai vir totalmente em inglês. Nem sequer, meus amigos, uma legendinha em português. Isso, por si só, eu acho que desanimou grande parte do público brasileiro, né? Mas Legacy of Ken é um jogo bem legal, bem bacana, né? E eu acho que é legal revisitar a franquia. Mas, ao mesmo tempo, bate um pouquinho naquela tristeza, né? E chegando ao final de ano, um jogo grande desse mês, nós temos o jogo do Indiana Jones. Indiana Jones and the Great Circle. Esse jogo chamou muita atenção, porque, no início, muitos esperavam um jogo em terceira pessoa, né? E ele fez um jogo em primeira pessoa, indo na contramão ali, e criando algumas discussões aí por parte da galera. Eu estou bem curioso pra ver o que vai sair deste game, que conta, óbvio, que é a história do Indiana Jones. Pra não falar que ele é 100% em primeira pessoa, ele alterna em câmera em alguns momentos que você vai andar com o personagem ou fazer algumas coisas específicas no game. Mas o combate, a maior parte do tempo, você vai passar imersivo jogando em primeira pessoa. Você vai explorar diversos cenários aqui, podendo enfrentar os inimigos ou passar em stealth, e, claro, também resolvendo diversos puzzles que quebram cabeças pra você descobrir caminhos, segredos, e, óbvio, que progredir no jogo também, né? Vamos ver como é que vai ser. Algumas apresentações do jogo foram bem interessantes, né? E pode ser um jogo bem bacana aí chegando. E nós temos o lançamento do Marvel Rivals. Esse jogo aqui é um jogo de batalha de heróis em terceira pessoa com personagens da Marvel. Embora seja um gênero bem saturado, esses jogos de herói, etc., o próprio Concord aí veio a falhar, o Marvel Rivals, ele tem um diferencial, que são justamente os personagens da Marvel. Então, a galera por si só raipa jogar com Venom, Homem-Aranha, Homem de Ferro, nem sei se tem Homem de Ferro, enfim, Capitão América, a galera gosta de jogar com esses personagens. Esses personagens chamam a atenção. Então, ele já tem meio que parte de uma fórmula pra dar certo na mão, que são personagens extremamente conhecidos. Vamos ver se o jogo vai conseguir fazer um bom sucesso. Eu acredito que ele vai fazer um sucesso inicial, mas a gente tem aquele ponto também, que é o jogo conseguir se manter com o tempo. Vamos torcer pra isso também acontecer, porque o jogo parece estar bacana. No seu beta fechado, ele teve um número bom de jogadores até, né? Vamos ver. Power Rangers Hit Us Rewind. Isso aqui pega a gente na nostalgia, né? O novo jogo do Power Rangers, no estilo clássico que a gente jogou os Power Rangers, chegando aqui pra gente. Esse jogo aqui, eu quero muito jogar esse negócio. Aqui, a gente tem a Rita, que é uma das vilões do Power Ranger, do Mighty Morphin, voltando do tempo e se juntando com a Rita do passado pra poder aí, né, se vingar e derrotar os Power Rangers. E a gente tem todo aquele estilo do Mighty Morphin, o visual desses Power Rangers, que foi o Power Ranger, acho que, mais famoso, ou pelo menos pela nossa época, né, pela minha época, foi o Power Ranger que eu mais gostei de assistir. Eu sei de qual o filme do Power Ranger, inclusive. A gente, além da própria Rita, a gente tem os vilões clássicos do Power Ranger, que a gente enfrenta num beat it up, e ali sai de scrolling. Esse jogo parece estar muito legal, eu espero que realmente seja legal. A gente vai poder pilotar os Megazords, por exemplo. Vai ter várias coisas, como inimigos de vários shows, foram pegos aqui os inimigos mais favoritos da galera. Vai ter eventos e episódios que as pessoas vão lembrar lá da época, que vão ser meio que misturados. Então, isso aqui é quase uma carta, assim, pros fãs da época. Toma um jogo do Power Ranger aí, nostálgico puro pra vocês. Cara, tô muito animado pra esse jogo aqui. E é um dos jogos que eu tô mais animado pra dezembro. E nós temos aqui o gote de 2025, que o pessoal esqueceu dele. Infinity Nick. Infinity Nick, ele teve mais visualizações no trailer na época do State of Play, do que o trailer de Monster Hunter Rising. Só pra deixar claro aqui pra vocês o sucesso desse jogo. O Infinity Nick, ele é uma franquia de jogos de moda, sério, que já existe há muito tempo. Eu não conhecia essa franquia, mas, aparentemente, ela é mega popular. E aqui tá ficando mais popular ainda, porque agora, além de ser um jogo de moda, eles adicionaram ou implementaram, eu não sei como que eram os jogos antigos, mas, enfim, um estilo de exploração, Allagation Pack, Zelda Breath of the Wild, onde a gente vai andar, explorar cenário, e a ideia ali é ter roupinhas diferentes. Então, a gente vai colecionar roupinhas nas nossas bonequinhas, ficar fashion, lindinhas e fofinhas, pra gente poder ganhar habilidades e se aventurar por vários cenários, resolvendo puzzles e coisinhas. Enfim, né? Eu não devo jogar o jogo, né? Mas vou jogar aqui, minha filha falou que vai jogar, né? Então, ela que vai jogar no meu celular, se vocês me virem lá jogando com 30 horas de jogo, não sou eu, é a minha filha que tá jogando Infinity Nick, colecionando várias roupinhas, tá? Por favor, confie, hein? Mas, esse aqui é um título grande, apesar de ser fora de um nicho, pelo menos do meu nicho, né? Mas que, olhando os visuais dele, quando ele foi exibido, ele me chamou muita atenção, porque eu achei ele muito bonito, muito estiloso. Aí eu curto esse estilo artístico que o Genshi meio que definiu, né? Que é um estilo de exploração, Breath of the Wild, um pouco, com o estilo cartoon, anime, e fica bem legal, e muitos jogos acabaram indo nessa onda. Infinity Nick é mais um desses, que achei deveras interessante. E, basicamente, é isso aqui, meu povo, os jogos de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, tchau.